RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy. Em este vídeo, nós vamos ver o cólon reto e ânus. Percorremos um longo caminho desde que começamos a falar sobre o trato gastrointestinal desde nossa cavidade oral. Agora que nós fizemos todo o caminho, estamos aqui embaixo e é hora de falarmos sobre a parte final do nosso trato gastrointestinal. O intestino grosso, ou o cólon, o reto e o ânus. Depois que absorvemos nossa comida no intestino delgado, nossa comida passa para o intestino grosso, que não significa intestino longo. Na verdade, é mais curto que o intestino delgado. O fim do intestino delgado é o hílio, a válvula híliocecal. A válvula híliocecal é o ponto onde o intestino grosso começa. Isso faz sentido, porque a última parte do intestino delgado é chamada de hílio, e a primeira parte do nosso intestino grosso é chamada de seco. Parece uma estrutura sem função, que de fato é uma das causas mais comuns de cirurgia no trato gastrointestinal, o apêndice. Esta é a parte em que nosso intestino grosso começa, e à medida que subimos, chamamos de cólon direito, mais especificamente, chamamos de cólon ascendente. Vai do ponto inferior do abdômen para um ponto superior, e depois corremos transversalmente. A parte do intestino grosso que continua após o cólon ascendente é chamada de cólon transverso. O cólon transverso é chamado assim porque corre transversalmente. Depois, vamos entrar no que nós podemos chamar de cólon descendente, e ele faz o que diz. Ele desce. A última parte do nosso intestino grosso, onde não estamos mais descendo, mas nós estamos meio que virando, indo para cima, numa forma de S, é chamado de cólon sigmoide. Sigma vem do grego, cuja letra corresponde ao nosso S. E quais são as coisas que nosso intestino grosso é o maior responsável por absorver? O que é importante e qual o seu impacto? A primeira coisa que você tem que pensar é em água. A água é a principal coisa que o intestino grosso vai absorver. E é muito importante para regular a saída que, eventualmente, vamos obter daqui até o ânus. O que aconteceria se absorvêssemos pouca água? Isso significaria que nossa saída tenderia a ser mais líquida, porque não absorvemos a água em nosso corpo e isso causaria diarreia. Agora, vamos pensar no caso oposto. E se absorvermos muita água, as nossas fezes já não estariam mais tão macias. A água é o componente das nossas fezes que faz com que sejam relativamente mais suaves. E se tivermos muita água absorvida no nosso intestino grosso ou no nosso cólon, nós teremos o oposto da diarreia, vamos ficar constipados. O intestino grosso é muito importante para regular exatamente quanta água precisa ser removida. Uma das coisas que podemos mencionar neste ponto é a doença conhecida como cólera. É uma doença terrível, onde existe uma bactéria que ataca certos receptores ou certas proteínas que estão no nosso revestimento intestinal, especificamente no intestino grosso. Isso significa que vamos começar a perder uma tremenda quantidade de fluido, que eventualmente pode nos levar à morte por desidratação. A coisa interessante aqui é que, se pudermos manter uma pessoa hidratada por tempo suficiente, seu trato gastrointestinal expulsará esta bactéria. Ou seja, se conseguirmos manter uma pessoa hidratada, enquanto ela tem cólera, ela pode passar pela cólera e sobreviver. A próxima coisa importante sobre a qual devemos falar e que é absorvido no nosso intestino grosso são os íons inorgânicos, que falamos anteriormente quando discutimos o intestino delgado. Estes incluem coisas como sódio e potássio. E lembre-se, o sódio foi absorvido por um mecanismo de cotransporte, através de aminoácidos, para ajudar na absorção. E isso ocorre em menor medida no nosso intestino grosso. Água e íons inorgânicos, como sódio e cloreto de potássio, não são absorvidos apenas pelo intestino grosso, nem apenas pelo intestino delgado. Na verdade, o órgão mais responsável pela absorção da nossa água e nossos íons inorgânicos são os rins. Por causa disso, se perdermos totalmente o intestino grosso, se tivermos algum tipo de acidente ou se contrairmos uma doença, como a doença de Crohn ou uma colite ulcerativa, um dos tratamentos é uma colectomia total, ou seja, remoção do cólon inteiro. Nós não seríamos mais capazes de absorver água ou íons inorgânicos no nosso intestino grosso, mas nós ainda temos o rim para isso. O rim ainda pode cumprir essa função. Outra coisa interessante sobre o intestino grosso é que é uma rica fonte de micro-organismos, como bactérias. Isso pode parecer um pouco estranho. Por que temos bactérias no nosso cólon? Qual o propósito disso? As bactérias do nosso cólon ajudam na digestão de nutrientes, que não podemos fazer porque nos faltam determinadas enzimas, que ajudam na digestão principalmente de carboidratos. E isso é, de certa forma, um processo significativo. Cerca de 5% da saída de nossos dejetos são compostos de micro-organismos, como as bactérias. E elas são muito importantes, como falamos, para digerir coisas como carboidratos. E os subprodutos que vamos ter desse processo são coisas como o metano, CH₄, e o sulfeto de hidrogênio. O metano é algo que causa muita flatulência, e o sulfeto de hidrogênio é algo que cheira muito mal. Você já sabe que o feijão, por exemplo, é bastante rico em carboidratos que não conseguimos absorver porque nos faltam as enzimas. Os micro-organismos no nosso intestino grosso fazem a maior parte da digestão dos carboidratos que existem nestes grãos. Agora, vamos falar sobre a última parte do nosso trato gastrointestinal. Passamos pelo intestino grosso e o próximo lugar onde iremos é o reto. O reto não é responsável por qualquer absorção. A principal coisa que o reto faz, para nós, é o armazenamento. E isso é realmente uma parte muito importante no nosso trato gastrointestinal, porque uma vez que processamos os alimentos e tiramos toda a água, e finalmente produzimos o produto residual que vamos levar para o banheiro, nós não queremos que este saia de imediato, não é verdade? Queremos segurar até que seja mais apropriado a sua expulsão, e o reto é a chave para isso, porque vai segurar as fezes até que seja um momento adequado para ir ao banheiro. E a última parte do nosso trato gastrointestinal é o ânus. O ânus é composto de dois esfíncteres. Como você pode lembrar, na nossa discussão sobre o esôfago, os esfíncteres são músculos que fecham uma determinada passagem. Existem dois esfíncteres que são responsáveis pelo funcionamento do ânus. O esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. O esfíncter anal interno é composto de músculo liso. O esfíncter anal externo é composto de músculo esquelético. E o músculo esquelético nós controlamos. O músculo liso não está sob controle voluntário. Quando temos fezes presentes no nosso reto, elas empurram o esfíncter anal interno, que relaxa, abre e permite que as fezes avancem. Agora, isso não significa tudo, porque nós temos o esfíncter anal externo, que está sob o nosso controle. Então, finalmente, chegamos ao banheiro, relaxamos o esfíncter anal externo, liberamos a comida que comemos desde o primeiro vídeo. E aí, que alívio! É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Faça o curso completo da Khan Academy. e aí Obrigado.